Atenção senhoras e senhores para a realização da sessão pública do leilão número 2 de 2018 do programa de parcerias de investimentos PPI pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, da concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica associada à alienação de ações das distribuidoras de energia elétrica, Amazonas Distribuidora de Energia SA, Boa Vista Energia SA, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas, Companhia Energética do Piauí e Centrais Elétricas de Rondônia SA. De acordo com o edital e o comunicado relevante número 26, será realizada nesta data a sessão pública do leilão da Amazonas Distribuidora de Energia SA, Amazonas Energia. Com relação ao leilão da Companhia Energética de Alagoas, SEAL, o mesmo encontra-se agendado para o dia 19 de dezembro, às 13 horas, conforme o comunicado relevante número 29. As proponentes deverão ser representadas por suas corretoras. Ao início da sessão, a comissão apresentará os volumes 2, contendo as propostas econômicas das proponentes aptas. As propostas deverão indicar o índice combinado de deságio na flexibilização tarifária e o torga, do oravante denominado índice. As propostas deverão indicar o índice com duas casas decimais e deverão ser iguais ou superiores a zero, não havendo limite superior de proposta. Após o recebimento, será realizada a abertura, a verificação de propostas válidas e essas serão lidas publicamente e classificadas em ordem decrescente. Ou seja, a melhor classificada será a de maior índice. Caso haja apenas uma proposta válida, a proponente desta será considerada vencedora. Caso a proposta classificada em segundo lugar não esteja dentro do intervalo de classificação para a participação da etapa de lances em viva voz, a proponente classificada em primeiro lugar será considerada vencedora. A sessão seguirá para a etapa de lances em viva voz entre a proponente que apresentar a maior proposta, juntamente com as demais proponentes que tiverem apresentado propostas que estejam dentro do intervalo de classificação para a participação da etapa de lances em viva voz. Para se oferir o índice ofertado que permite a classificação para a etapa de lances em viva voz, deverá ser subtraído da proposta classificada em primeiro lugar o intervalo de classificação de 10 da distribuidora Amazonas. Ao início do viva voz serão informadas as proponentes aptas ao viva voz e o maior valor de índice apresentado. As propostas à viva voz deverão ter o valor de índice superior ao maior apresentado até o momento, respeitar o valor mínimo de variação entre as propostas e respeitar o tempo máximo entre as propostas. A cada nova proposta válida haverá a reclassificação das proponentes. O viva voz será encerrado quando não houver apresentação de novas propostas no tempo definido. Caso não haja propostas à viva voz, será declarada vencedora a proposta escrita com o maior índice. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas escritas com o mesmo valor e não tiverem sido ofertadas propostas à viva voz, serão aplicadas as regras digital e os ditames legais. Será realizado um sorteio entre as proponentes empatadas para determinar a proponente melhor classificada, na qual a primeira proponente sorteada será a melhor classificada. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a proposta vencedora será imediatamente informada por mim em nome da comissão. Posteriormente será realizada a cerimônia de batida de martelo e a coletiva de imprensa pelo BNDES no auditório desse espaço. Atenção para a realização da sessão pública do leilão da Amazonas Distribuidora de Energia SA, Amazonas Energia. Será desclassificada a proposta cujo valor seja inferior a zero. Não há limite superior da proposta. O intervalo de classificação da Amazonas Energia para cálculo do viva voz é 10. Em nome da comissão está apta a proponente, consórcio Oliveira Energia, Aten, representada pela corretora Concórdia. Peço à comissão a entrega do volume 2, proposta econômica dessa proponente, para abertura do volume, avaliação e leitura da proposta entregue. . . . . . . Obrigado. 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 Senhor Ronaldo Torres, superintendente do BNDES, e tenho o prazer de convidar o senhor José Guimarães Monforte, presidente do Conselho da Eletrobras, para a cerimônia de batida de martelo, bem como a proponente vencedora e a sua corretora, corretora Concórdia, por favor, para a cerimônia de batida de martelo. Senhoras e senhores. 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 Obrigado. 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 Obrigado.